Bom de Papo Olá meu amigo, minha amiga do Rio, uma ótima tarde para você estar no Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT, para todo o estado do Espírito Santo e para o Brasil e o mundo através do youtube.com.br Bom de Papo TV, é o nosso canal do YouTube onde você pode curtir a gente e assistir todos os nossos programas, se inscreve no nosso canal, você vai receber todo dia aí no seu computador o nosso Bom de Papo. E hoje eu estou aqui, peraí, vocês estão aqui sentado comigo, não é nada disso que vocês estão pensando, não é porque não tem, é... A gente não vai poder falar da nossa vida, da nossa obra, né? Não, de forma nenhuma, vocês não são os entrevistados de hoje. Ué, não é entrevista não. Não, senhor, o entrevistado de hoje, o Bom de Papo de hoje simplesmente vai ser o deputado federal e pré-candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. O cara é fenomenal, polêmico, cheio de história e a gente entrevistou esse cara, entrevista gravada, vamos passar um trechinho só para você, você vê, olha as coisas que esse cara fala. E eu sou contra as ideias do Jean Wyllys, né? No resto eu quero mais que ele seja feliz. E ele contra as suas. O cara é louco, velho. Ele é demais. E a gente vai passar essa entrevista na íntegra aqui, eu e o Fábio Flores fomos ao estúdio aqui na TV Tribuna, especial, montado só para entrevistar Jair Messias Bolsonaro. Ah, eu quero só fazer um negócio. Pode fazer? Eu sei que você afinou na hora da entrevista lá e você vai ver no final, quando ele afinou, pedir para ele fazer a pergunta do Lasca, ele deu uma final, você vai ver no final da entrevista. Ou não, ou você vai ver a pergunta mais desafiadora que esse homem já respondeu. Então, acabou. Raimundo, tudo bem? Do Brasil para o mundo, por isso que eu me chamo Raimundo. Muito bem. Pensamentos do Raimundão, fala o seu pensamento de hoje. O Sênia, as pessoas acham que entendem de política, mas eu tenho um vizinho lá que eu estava conversando com ele esses dias e ele estava achando que dela a ação premiada é raspadinha. O assessor do ex-presidente Lula foi conversar com ele e disse, Presidente, se acontecesse por um acaso, presidente, do senhor ter sido preso, porque a Polícia Federal levou o senhor coercitivamente, se o senhor tivesse sido preso, o que o senhor acha que poderia ter acontecido? Companheiro, eu já tinha contactado a OAS para reformar a cela. Já tinha contactado a Freeboi para mudar o cardápio. E a Odebrecht para fazer o túnel de funga. É toda essa discussão política que a gente vai ver daqui a pouquinho numa entrevista inédita com Jair Messias Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Mas agora a gente vai ver a pegadinha do reino do Romão. Vamos lá. Ó, peguei roubando sua carteira aqui, no seu bolso aqui, cara. Qual é, cara? Acabei de pegar agora roubando no seu bolso. Liga para a polícia, cara, ladrão. Cara, roubou sua carteira. Liga para a polícia aí, irmão, sua carteira aí, ó. Liga agora para a polícia aí, ó. Você acabou de roubar a carteira do cara. Liga para a polícia aí, por favor. Ele acabou de roubar, eu vi. Não, está indo por quê? Está correndo por quê, cara? Por que você está correndo? Eu vi. Você não viu não, brother? O cara roubou a carteira do cara aqui agora. Entendeu? Eu vi, mano. Chama a polícia aí agora. Amigo, pode olhar para lá que é uma pegadinha. Você acabou de participar de uma pegadinha. Está gravando ali, olha ali. E o que você faria se a polícia chegasse aqui agora e falasse bem assim? Você está preso. Quem não deram, não tem, não. Ah, quem não deram, não tem. Ei, o Romão, aprontando mais um. Esse cara pode ser preso a qualquer momento. Eu tenho um. Um desejo que isso venha a acontecer. Polícia, marca bem a cara desse cara. Ele não é um cara difícil de achar. Um cara com esse cabelo é fácil de achar. Fábio também é outro que pode ser preso também a qualquer momento. Não fale sobre isso. Vamos ver o que aconteceu no Papo de Rua. Tem o Papo de Rua também aqui. Mas já já tem entrevista com o Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver o que é que esse cara... Mais um trechinho da entrevista para aguçar a tua curiosidade, que a gente vai rodar a entrevista já já no segundo bloco. Olha lá. O filho de 12 anos chega em casa. Ô, papai, cortei o Piu-Piu. O que que tu acha? Não, eu não ia nem... Aí eu ia gostar. E pra contar a história sua, aqui tem Papo de Rua. Papo de Rua. A Cunha, menino! O Papo de Rua hoje é direto de Campo Grande e da frente a da Casa Financeira, com a minha amiga Jaque, que tem um recado pra você, né, Jaque? É isso mesmo. A da Casa Financeira de Campo Grande está aberta pra você, que precisa de pegar aquele empréstimo pessoal que temos no carnê, cheque e também o crédito consignado pra você aposentado e pensionista. Vem pra da Casa Financeira, porque aqui tem mais que crédito, tem confiança. É isso aí. Da Casa Financeira, mais crédito, mais confiança. Valeu, Jaque! Vem pra cá, menino, que o Papo de Rua hoje é com esse rapaz aqui. Vai lá, homem cenário. Salve! Tonho dos Coros. É eu mesmo? Não. Conhece o Tonho dos Coros? Quem é esse rapaz? O Tonho dos Coros é conhecido, né? Deus de muitos anos, né, Tonho? É, você que não é. Você que bota esse negócio aí na camisa pra as pessoas saberem seu nome. Esse aqui, olha só, é um dos cantores que a história mais me emocionou. Sem dúvida nenhuma. A gente tá diante do... Nelson Nunes. Nelson Nunes. Nelson Nunes teve uma infância complicada. É? É? Como é que foi sua infância? Fala pra gente. Eu abandonei a casa, né, dos meus pais e fui embora. Saí de casa, assim, e fui embora. O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Por que você abandonou a casa? Loucura de menino, né? Queria conhecer o mundo, morava na roça. Com que idade você fez isso? Eu saí de casa, eu tava com quase 14 anos. E fui embora, fui lá pra Valadares. E que roça você morava? Ia com poranga. Aí fui embora pra Valadares, fui morar na casa dos outros e eu conheci, né, um... Escutava o Tonho dos Coros na Rádio Passon, lá em Valadares. O Tonho dos Coros sempre tava na área. Ai, que mentiroso, hein? E aí eu conheci um camarada que cuidava do orfanato e ele falou comigo, assim Ô Nelson, você podia vir pra cá morar aqui, cara, você fica ajudando o pessoal. Você vem pra cá, você não precisa pagar nada e vai ficar tranquilo. Só tem uma coisinha, você tem que aprender a palavra de Deus aqui. Você até aquele momento não conhecia a palavra de Deus? Ainda não. Meu pai não gostava de evangélicos e aí quando eu... Eu falei, não, tudo bem. Isso aí não é um empecilho, né? Assistir um culto, o outro, tá tranquilo. E como que a palavra de Deus mudou a sua vida? Rapaz, foi uma coisa assim devagar, né? Eu via as pessoas que tinham coragem, né, de estar ajudando as crianças, né? Eu via muitos meninos chegavam no orfanato ali e era cuidado com todo carinho, né? Que hoje em dia, né, você não vê mais isso aí. Você aprendeu a cantar no orfanato? No orfanato. E como é que foi sua experiência com Jesus, cara? Rapaz, olha só, eu... Quando uma pessoa chegou pra mim e disse pra mim que eu ia gravar um CD, que foi uma revelação, né, de Deus, que eu ia gravar um CD. Mas eu sou desafinado até pra falar, né? Você pode perceber que eu sou bem caipira. Quase isso. E o tempo foi passando e tá aí, o CD tá gravado e toca em algumas rádios, né? E é uma experiência tremenda, né? Mostra pra gente a sua música. É um reggae, né? É um reggae. Estou falando sério? Tem um reggae também, né? Mostra aí a música aí, do Nelson. Essa música aqui, ela fala da realidade, né, do dia a dia, né? Que às vezes a pessoa fala muito de amor, mas não ama o seu próximo. Os homens falam de paz E fazem guerras Os homens falam de amor Cheios de rancor Os homens falam de paz E fazem guerras Os homens falam de amor Cheios de rancor Tem uma criança agora na frente da porta de uma loja assistindo a sua entrevista e morando na rua ainda. O que você fala pra essa criança? Que Jesus pode mudar a situação. Jesus pode mudar, né, a sua vida. Não importa se você... Às vezes não consegue nem acreditar, né, que isso é real, mas é real. Eu estou aqui, né, e posso dizer pra você que Jesus pode mudar a sua vida. O amor vai vencer. Essa é a palavra do meu amigo Nelson. É com tu, meu compadre Rosinho. Mais um bom de papo aqui no oferecimento da Casa Financeira Mais Crédito, Mais Confiança. E agora a gente vai tomar o nosso café cafuso. Vem cá, Josimária. Vem aqui. Por gentileza, hoje você vai ser educada, né, porque você não vai ser mal educada aqui com os nossos... Deixa eu falar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Raimundo. Fala mais perto de mim, você está sem microfone. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, você. Você bate na minha cabeça. Você não bate na minha? Eu não. Você não. Olha, vamos fazer um brinde aqui com o nosso café cafuso de todos os dias, feito pela Josimária. Você de casa, toma o seu cafuso aí, a gente toma o nosso aqui. Café cafuso sempre maravilhoso. Se está difícil, põe cafuso nisso. Daqui a pouquinho a gente volta e o nosso bom de papo será ele, Jair Messias Bolsonaro. Espera para ver. Daqui a pouquinho a gente volta. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso. Estamos aqui nos estudos da Tribuna, montamos um estúdio aqui especial para entrevistar o deputado Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela presença aqui no Bom de Papo. E eu gostaria logo de lhe perguntar o seguinte, o senhor é a favor do impeachment à presidenta Dilma do PT, não é? Sim. Então, consequentemente, o senhor também é a favor do PMDB no poder, né? Depois do PMDB, quem sabe a gente bote para correr também, né? E daí entraria o terceiro na escala aí, que seria o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, hoje em dia, né? E a gente vai botando a fila para andar. Porque na escala são três, né? Se o Temer não assumir, assumir. É o Temer, o PMDB, depois o Senado, e dizem que em quinto lugar seria o Tiririca, né? Quem sabe, né? Seja uma boa opção. Se bem que está errado. Quando ele falou que pior que está não fica, ele errou. Devia ser caçado também. Eu acho que ele deveria ser o primeiro a ser caçado, né? Porque ele falou que pior que está não fica e ficou. Agora, já que o senhor falou em Tiririca, o Tiririca está ganhando o senhor, né? Ganhando no quê? Porque o senhor tem seis mandatos, seis mandatos, sete mandatos, e o senhor só aprovou um projeto. Tiririca em dois aprovou um também. Olha, tão importante quanto você fazer um gol é defender um lá atrás também. Tem o defendido, né? E deixado que... O senhor é um zagueiro da Política. Eu sou um São Marcos, não tá ok? Um goleiro da Política. Um São Marcos, tá? E jogava no gol, inclusive, a minha vida, né? Eu fui aprovado na Escola Paratória de Cadeira do Exército em Campinas, em 73, né? E tinha um convite para participar no Desafio ao Galo. Uma TV Bandeirantes fazia esse programa. Na época, era time de Vardes, de São Paulo, da Grande Peneira. Eu falei para o meu pai, né? Pai, eu não vou para a preparatória, não. Eu vou disputar aqui o Desafio ao Galo. Ele decidiu em meio segundo. Tu vai ser militar. E eu fui. Tá ok? Então, essa questão aqui, o voto impresso é meu, o projeto. Eu, agora, sou um dos autores da Fosfoetano Lamina, com apoio do deputado Manato, inclusive, aqui do Espírito Santo. Tá ok? Então, é... Então, é... Olha só. Agora, me apresente qual deputado que aprovou qualquer projeto. Pois é... Até perguntaria para o Manato, aqui do Espírito Santo. Quantos aprovaram? São 513 deputados. 513. E em 7 guardados o cara conseguia aprovar o projeto. Aí, como é que o senhor vai fazer na presidência? O senhor se eleger, o senhor é pré-candidato à presidência da República. Se o senhor se eleger presidente, o senhor vai ter condições de governar? Olha, eu entendo que quem porventura votar em mim vai votar para deputado federal, para senador e gente com perfil semelhante ao meu. Se eles querem mudança, não pode ser apenas do comandante. A tropa tem que estar afinada com o comandante. Em várias questões, liberalismo econômico, turismo no Brasil. Dá para você entender o Brasil ser o 44º que fatura em economia com tudo que nós temos aí, com as tuas praias aqui no Espírito Santo, com Bahia de Angra, com Pantanal Motogrescente. O senhor fez uma crítica agora ao Espírito Santo e é verdade, o Espírito Santo é muito carente. Mas é lógico, eu turista... E é um dos estados mais bonitos do Brasil. Eu turista não viria para o Brasil, você não tem segurança aqui. Até por questão das Olimpíadas, muita gente não virá para cá. E é essa a ideia do senhor melhorar primeiramente a segurança do país? Sim, a segurança é dando uma retaguarda jurídica para o policial militar e civil poder bem trabalhar, agravando as penas, tá ok? Dando chega para lá nas entidades que defendem direitos humanos, entre aspas. Deputado, eu quero aproveitar e fazer uma questão sobre isso. O senhor é a favor da pena de morte, né? Nós não vamos discutir esse assunto porque está na clausopéter da Constituição. Nem por emenda Constitucional você pode aprovar isso daí. Agora, se você pergunta, não pergunta para mim, que graças a Deus eu não sofri isso. Se você perguntar para pessoas aí, famílias, que teve uma filha estuprada, um pai executado barbaramente, o que ele acha que devia ser feito com aquele preso? Deputado, mas não tem um contrasenso aí. Se o senhor é a favor da pena de morte, o senhor é do partido PSC. E aí? Só tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, toda árvore que não dá fruto tem que ser cortada e lançada ao fogo. Mas Jesus foi condenado à pena de morte? Olha só, não vamos comparar Jesus com Barrabás aqui, não vamos entrar nessa detalhe. O que acontece é o seguinte, o ser humano só respeita o que ele teme. Se não tiver algo para ele temer, o que ele vai fazer? Ele vai permanecer no crime. Qual a diferença de furto para roubo e latrocínio? Você não sabe. E ninguém que está me ouvindo aqui também não sabe. Estão levando os pneus do seu carro lá fora. Isso é furto. Se tu chega, leva uma pancada, o cara leva os pneus. Isso é roubo. E se o cara dá um tiro em você, é latrocínio. Então, a diferença entre os três é uma questão de momento. Temos que prender esse cara. A partir do momento que ele te matar, desde o primeiro momento que ele furtou o pneu do seu carro. tem que ser assim. Estados Unidos, cada estado faz seu código penal. Gostaria que, dependendo de mim, faria a mesma coisa aqui. Lá, por exemplo, tem a lei dos três crimes. Você furtou um telefone, roubou uma bicicleta e não sei o que lá mais. 25 anos de cadeia sem progressão. Tem que ser assim. Caso contrário, você, você é comum você prender um cara que acabou de cometer um crime, por exemplo, qualquer, um latrocínio, e ele tem uma ficha corrida que dá aí 100 metros. Então, nós temos que fazer com que o crime não seja compensador. Agora, já que a gente, nós somos hoje, o Brasil, um dos países que mais tem presos no mundo. E os presos do trabalho, o senhor é a favor que preso trabalhe para poder pagar o que ele gasta? Também. Nós estamos pagando para eles ficarem lá sem fazer nada. E aquilo é... Também é cláusula péterna na Constituição, né? Proibido o trabalho forçado. Então, eu entendo. Por isso que o senhor é contra os direitos humanos, por exemplo? Não, os direitos humanos é a indústria do crime. Eu tive numa audiência pública, aqui no Rio de Janeiro, numa área nobre, onde apelei para as senhoras na frente do juiz da Vale Infância e Juventude. Não doe nada para ONGs que defendem menor infrator. É um bandido, né? O infrator é um nome aí de fantasia aí. Por quê? Para essas pessoas, para ele poder ganhar mais dinheiro de vocês, tem que ter crime praticado pelo menor. Ele não quer recuperar o menor. Você recupera o menor no primeiro momento quando ele está antes de ele ser através de uma política de planejamento familiar. O governo estimula que aquela mulher sem cultura, aquela coitada, está certo? Que tenha mais um filho que em cima do programa conhecido como Brasil Carinhoso, ela vai ganhar mais R$70 por mês até aquele moleque completar 18 anos de idade. É o contrário. Tem que chegar para aquela senhora, eu falo mulher, que eu não vou dar uma de Dilma aqui em Sacavento, que pelo que eu entendo por enquanto, graças a Deus, nós não engravidamos ainda, sem querer plagiar a Dilma Rousseff. mas chegar para a mulher e falar o seguinte, olha, se você tiver um ou dois filhos, você pode até sustentar apesar de ser pobre. Se é 3, 4, 5, 6, 2, não dá. E agora, joga para cima do Estado. Crianças entre 0 e 3 anos fora de creche, são 3 milhões. Ah, vamos criar creches. Como? Se você dividir 3 milhões por 20, que é o número de crianças numa sala, ajuda a fazer as contas aqui, 3 milhões por 20, 150 mil, isso mesmo, se eu errar, me corrija, por favor. Daí você multiplica o mínimo 4 pessoas naquela creche, 600 mil. Você multiplica por um salário médio, ganhando o encargo trabalhista, por 3. 1 bilhão, Você vai gastar quase 40 bilhões por ano. Tem dinheiro para isso? Se tiver, vamos lá. O último déficit nosso ultrapassou isso daí. A gente vai em um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais o deputado Jair Bolsonaro, que é muito firme nas suas respostas. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom de Papo e tem a pergunta de lascar no final, viu, deputado? Daqui a pouco. Legal, meu amigo, minha amiga do Rio, de volta aqui no Bom de Papo e hoje o Bom de Papo é o deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Você que está dizendo. Deputado, você confessou que queria ser jogador de futebol, que você era goleiro. Queria não, era um bom goleiro. Você era um bom goleiro. Então, talvez seja por isso que hoje você é considerado um mito na política. É o Bussomito que é chamado nas redes sociais? Eu não sei de onde apareceu isso daí, não está ok. Estamos incorporando isso daí, não está ok. Você acha que o Jair Willis concorda com isso? Você ser chamado com o Bussomito? Eu sou contra as ideias do Jair Willis, né? O resto eu quero mais que ele seja feliz. É, está certo. É só um desencontro de ideias, né? Não precisava ver. Por exemplo, ele tem um projeto em Brasília que permite que um menino de 12 anos de idade, caso ele se sinta menina, ele possa fazer a cirurgia de sexo, cortar o piu-piu, sem consentimento dos pais. Imagina, vou te brincar com o tio agora, tem um filho de 12 anos chegue em casa, ô papai, cortei o piu-piu, o que que tu acha? Não, eu não ia nem, aí eu ia gostar. A gente não pode ser favorável, isso aí, esse cara, eu acho que, desculpa aqui, sofre de alguma coisa, algum transtorno, alguma coisa, ele tem que ser internado, não me entendendo. Ele não quis sentar ao seu lado numa viagem. Com a chance que ele tinha de sentar ao meu lado. Não, não é que ele não quis sentar não, ele levantou-se, ele estava sentado já, eu entrei filmando e ele levantou-se e foi embora. Você aceitaria o convite dele para dividir numa sauna? Não, aí não, aí não estou mais nessa fase não. Não, mas se ele chamasse, vamos acabar com isso, vamos sentar numa sauna os dois, e aí? Não, na sauna não, em qualquer outro lugar, dentro da câmara, ele não aceitou, no programa do Cabrini, que fizemos aqui no ano passado, o Cabrini botou o ar a cena, onde perguntou para ele, se você debateria com o deputado do meu lado, ele falou, não, jamais. E na minha resposta, debateria, sem problema nenhum. Agora, de verdade para o senhor, a política é um caminho que as famílias têm que seguir, porque o senhor, por exemplo, só tem três filhos. Um é vereador, um é deputado estadual, outro é deputado federal. E tem um quarto, que faz 18 anos agora, que já vai entrar também. Com toda a certeza. E a sua ex-esposa era vereadora. Não é mais, está certo? Não é mais. Nem sua ex-esposa, nem vereadora. É atual esposa, não é candidata a nada, está fora. A mulher só não permite que entre. Não é que não permite que entre. É ditadura. É a decisão dela, está certo? Cuidar da família, está ok? E dos pequenos negócios que ela tem, é a decisão dela. Ela tem consciência, e nós transmitimos isso, que é um nível, realmente, bastante complicado a política brasileira, está ok? Então, não é muito salutar, muitas vezes, de acordo com o ambiente. Então, eu entendo até que a minha primeira separação foi em função disso, nós dois na política, e um não ter tempo mais para o outro. acabou acontecendo... Qual é a relação com seus filhos, já que eles são todos políticos também? Não é apenas político, eu estou aqui com o policial federal, o Eduardo Bolsonaro, fala inglês, fala espanhol, tirou a carteirinha da ordem, de prima, foi aprovado na ordem, está ok? E digo, ele está muito mais preparado do que quando eu cheguei na Câmara. Até pela formação dele, a minha militar, há pouco, eu podia usar dentro da Câmara. A dele, como advogado, o horizonte é muito maior. E ele, pelo que eu vejo, está tendo sucesso dentro da Câmara. Não é só porque ele ser bonito igual ao pai, não, está ok? É porque ele é um garoto muito inteligente aí. Agora, o senhor tocou no assunto que o senhor foi militar reformado, e o senhor, na época que era militar, capitão, capitão do Exército, o senhor fez uma revolução no Exército. O senhor soltou bomba para poder chamar a atenção. Não estou sabendo dessa bomba, soltei bomba? Tem umas histórias de bomba aí. Eu posso te falar, sim. Eu comecei, no dia 3 de setembro de 1986, com a matéria na sessão... Então, o senhor se identifica aí, só um minuto, o senhor se identifica com o Dilma, já que ela soltou bomba... Não, 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 não. Eu não soltei bomba nenhuma. Não? Não. É tão espírito falar. Numa matéria na sessão Ponto de Vista da Revista Vieja, está lá publicada, eu fardado, boi na vermelha na cabeça, paraquedista, recebi uma punição disciplinar, 15 dias de cadeia no quartel, natural, sabia que ia ser preso, como o capitão Assunção aqui, está presente aqui também, fez a sua revolução. Então, o ano seguinte, uma repórter disse que eu tinha um plano de botar... Disse que eu tinha um plano de botar bombas em quartéis. O que aconteceu então? Logicamente, eu agradeço, já faleceu ao então ministro do Exército, na época, ali um das pisos Gonçalves, que resolveu abrir inquéritos no quartel, para nós chama-se Conselho de Justificação. Esse processo foi para o superútil do militar e foi absolvido. Agora, o processo que eu respondi, não foi por bombas, foi por, ao ter contato com a imprensa, como eu estou tendo contigo agora, caso fosse o militar da ativa, tinha um limite para conversar algumas coisas contigo, se eu tinha condições ou não de permanecer no Exército Brasileiro. E foi declarado como sim. Até apareceu, na época, um laudo, um grafotécnico, que teria um desenho meu. Estou até adiantando, estou até te ajudando, né? Não, claro. Não estou fazendo prova contra mim, não. Que entrevistou o senhor, muito bom, que eu sou... Que seria a minha... Não, não tem nada para esconder, não. Que teria um laudo meu. Então, olha só. A polícia do Exército, que o ministro mandou, abriu inquérito, disse que aquele desenho não era meu. Foram trocados os períodos, fizeram a segunda perícia. Também não era meu. Agora, onde houve erro por parte deles? Porque tem que parar aí, você começar a fazer perícias em qualquer lugar, daqui a pouco vai achar uma que te diga que é você, né? A terceira perícia, a Polícia Federal, disse que era meu. Mas você tinha que ter dois para me condenar. Foram para a quarta perícia, com os mesmos peritos da segunda perícia. E esse quarto grupo aqui copiou o laudo daqui. O STM simplesmente não acolheu aquilo e foi absolvido. O senhor já pensou na campanha política, o senhor, no debate com o Dio, com o Lula e com o Aécio Neves, os três debatendo, como seria esse debate? Da minha parte, eu aqui estou... Quer dizer, como vai ser, né? Eu estou num programa contigo, vamos assim dizer, um pouco de humor, um pouco de seriedade, está certo? Se perguntar certas coisas para mim lá, a resposta vai ser dez segundos e eu vou responder outra. Falar de turismo, falar de economia, falar de reservas indígenas, quilombolas, há outro problema aí. Eu seria um candidato para não ganhar voto. Eu quero ser candidato para mostrar o Brasil. Se eu estiver preocupado em ganhar votos, eu vou ser, caso chegue, vou ser igual a um outro qualquer. Isso eu não quero, isso o Brasil não quer. Eu serei o anticandidato em 2018. Então quer dizer que o senhor defende mais a consciência eleitoral do que a corrupção, por exemplo? A corrupção é menos pior do que a consciência eleitoral. Não, não falei consciência, né? Eu acho que é tão grave, talvez menos grave do que a questão ideológica. Você vê, muitas universidades aqui, não formam engenheiro, médico, professor, formam militantes. E o governo está botando essa política agora nas escolas, no ensino fundamental. Fiquem ligados a algo chamado base nacional comum curricular, onde o governo está fazendo verdadeiro estrago no ensino fundamental. Por exemplo, não sou contra a história africana, mas uma proposta, 200 horas, não. Você tem que dar 10 horas para a cultura, ou ir para a história africana. E 190 horas, por exemplo, para você faça, por exemplo, programação de computador, ou física, química, matemática. A mesma coisa que a questão de filosofia. Menos tempo para isso. País do primeiro mundo já faz isso há muito tempo. Por isso que nós estamos lá atrás. Você vai chegar para explorar, por exemplo, um pesquisador. Você vai ser um pesquisador. Atrás da nossa biodiversidade na Amazônia, com estudo de filosofia, cultura afrodescendente, psicologia, direitos humanos. Você não vai descobrir que o piúm, está certo? Picou você e você pode encontrar uma doença e mais disso sabe de nada. Para encerrar, a gente vai fazer a pergunta do Lascar. Podemos fazer a pergunta do Lascar? Você pode ter uma resposta de Lascar também. Não, vamos lá para a pergunta do Lascar. Se quer fazer, Fábio, o que é que eu faço? Você tem uma curiosa? Você tem uma curiosa? Então faz aí, vai. Se não for muito boa, eu faço. Vai perguntar se eu vou sair do armário ou não? Não. Você sabe por que eu não saio do armário? Ou você vai querer casar comigo? Não, eu não ia perguntar isso. A minha pergunta seria o seguinte, o senhor não vai sair do armário, claro que o senhor está com 61 anos, o senhor já definiu que o senhor é heterossexual, mas na infância do senhor, o senhor nunca teve uma vontade assim de... De fazer o que você... Não, que eu fiz não. Confessei, estou perguntando. Se na infância do senhor, o senhor por um acaso passou pela cabeça brincando com os amigos de ser... Brincar de médico, a menininha, de médico a menina sempre teve vontade de brincar. Passou pela cabeça do senhor algum momento? O menino não. Vai, Fábio. E você? Não, eu também com o menino nunca gostei desse negócio não. Depois que cresceu... Pergunta para a gente fechar aqui, já que o senhor falou da importância da educação, da importância de conhecer a história do Brasil, do mundo e tal, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Adolf Hitler, um criminoso ou um injustiçado? Criminoso. Por quê? Então, primeiro que ele pertencia ao Partido Socialista dos Trabalhadores, parecido com esse pessoal que está no poder aqui. Ele tentou dominar o mundo. O senhor está comparando o Lula com... O PT, sim. O PT é nazista. Os métodos são os mesmos. É propaganda do Goibus. Propaganda é mesmo. A massificação. Falar mil vezes a mesma coisa, se falar mais um pouco... Mais um pouco... Eu não gostei dessa comparação, sinceramente. Eu estou agora indignado. Você pode me comparar com o Tiririca, que eu sou analfabeto igual a ele, agora com o Hitler, não. Tem muita gente achando que o Lula é o homem mais honesto do mundo. Então, ok? Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida mais honesta do que eu. É a mesma coisa, né? A questão da Comissão Nacional da Verdade. A Dilma indicou o SETI. Para fazer o quê? Caluniar as Forças Armadas. Para dizer que ela foi uma grande heroína batalhadora por democracia. E não é verdade. Eles queriam a ditadura do proletariado. Hitler é a mesma coisa. Queria dominar o mundo. Graças ao americano, graças aos nossos pracinhas. Temos aqui o Camilo Colla, vivo no Espírito Santo, que participou da tomada de Monte Castelo. Eu era o único deputado lá, tá certo? Que com a bancada do Espírito Santo, alguns da bancada do Espírito Santo, fazíamos de improviso uma saudação a ele. Um herói vivo que nós temos. E temos que reconhecer. Ele conta certas histórias, contou para mim, que eu não sei se poderia contar aqui, mas são maravilhosas, tá ok? Da Segunda Guerra Mundial. Que vai para o folclore. Lógico que tem que ser ele para contar, para não dar distorções. É um herói vivo que vocês têm que homenageá-lo aqui em todo dia, em todo dia da vitória, em maio, tá ok? Parabéns a você. Gostaria que o Camilo Cola estivesse no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República aqui do Bom de Papo, a gente queria agradecer. Valeu, valeu. Daria uma semana de programa, mas infelizmente a gente tem tempo. Eu ia querer pelo menos 20% do que tu ia faturar na televisão aqui. Obrigado. Bom de Papo terminou e você se divertiu Um programa de verdade pra você que é nota mil Entrevista pegadinha tá na rua e é legal Um programa de verdade com humor e alto astral É bom de papo Entrevista as altas e tal É bom de papo Um time bem legal É bom de papo Bom de papo